Olá, meus amigos, chegamos mais uma vez aqui no canal Show News, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, sempre estaremos por aqui trazendo informações sobre o caso da empresária, né, Lucilene Maria Ferrari, também outros casos aí que está bombando na mídia, nas redes sociais. Muito obrigado, mais uma vez eu quero agradecer a presença do meu amigo Adriano Araújo, que sempre será um prazer tê-lo aqui conosco, muito obrigado, meu amigo, mais uma vez, por receber e aceitar, na verdade, receber não, aceitar nosso convite. Meu amigo, eu queria passar para você, você fala o que você quiser, tá bom? Muito obrigado, muito obrigado a todos vocês, né, muito obrigado ao Léo, né, para mim é uma honra estar aqui nesse canal maravilhoso, né, em todos os canais, né, que me convidaram, estou aqui para a gente conversar, né, e falar sobre o caso do Silene também, outros casos, e para mim é um prazer enorme estar aqui no canal Vídeo Show, Show News, e também no canal Fazendo Bem. Tamo junto e misturado sempre. É isso aí, meu amigo. Gente, quem vem chegando, está deixando o seu like, eu quero mandar aqui uma boa noite para o Pedro. Pedro, rapaz, o que é que está acontecendo, Pedro? Eu pedi para você comentar em um dos nossos vídeos aqui, eu ia colocar você como moderador e você não comentou, então é sinal que você não quer ser moderador aqui no nosso canal, tá certo? E eu respeito. Eu procurei o seu comentário em um dos meus vídeos aqui e não encontrei, tá certo? Então, fica ao seu critério, tá certo? Um abraço para o Pedro aí, boa noite, Pedro. Um abraço para Elita Rosa, não tenho vontade de comer nada, deve ser por causa do caso da Lucilene, né? Então, mandar um abraço aqui também. Boa noite para Wanda Mariano de Almeida, boa noite para Cecília dos Santos Santana, boa noite para Pedro Ferraz, eu comentei no canal Fazendo Bem. Pedro, comenta lá de novo, eu acabei de postar um vídeo no Fazendo Bem, vai lá, meu amigo, comenta nesse primeiro vídeo de cima, tá? E eu postei lá, quero ver seu comentário lá, tá certo? Eu não vi, perdão, que ser a meta ou não, tá bom? Gente, quem vem chegando agora, firma o seu like, tá certo? Ajude a gente, compartilha a live, chama o pessoal para cá, a gente vai revelar algo aqui, bombástico, para vocês, uma bomba no caso do Lucilene. Não é isso, Adriano? É isso aí. Então, pessoal, é isso mesmo. Mensagem a ser revelada. Mensagem a ser revelada, que vocês irão ouvir o conteúdo, vocês vão ouvir, né? Conteúdo dessas mensagens, dessas mensagens e é chocante, gente. Acabam de revelar onde está o corpo da Lucilene. Essa testemunha revela onde está o corpo da Lucilene. Vocês irão ver daqui a alguns minutos, tá bom? Deixa eu ver quem está chegando mais aqui na live. Quero mandar um abraço. Você que está chegando agora, gente, é... Deixe aí o seu comentário, tá bom? Diga de onde você é, de onde você está falando. Quero mandar um abraço aí para você, tá bom? Quero mandar um abraço, um beijo para você. Muito obrigado. Estou muito feliz, né, de ter vocês aqui em mais uma live. Vocês são minha família, vocês são tudo, né, gente? Esse canal só chegou até aqui, né? Somos quase 80 mil inscritos no canal e só chegamos até aqui por conta de vocês. Se não fossem vocês, para assistir nossos vídeos, compartilhar, deixar seu like, seus comentários, a gente não teria alcançado esse efeito. Então, peço a todos que vêm chegando agora, vocês deixem aí, tá certo? O seu like, tá bom, gente? Deixe seu like, compartilhe. Eu quero mandar um abraço para a Silvia Oliveira. A Silvia está perguntando, e é uma novidade boa? Silvia, eu não posso dizer se é boa porque nós não temos convicção do teor dessa mensagem, tá? Só sabemos que essa pessoa apareceu e revelou aí onde está. Isso é uma revelação, tá? Isso aí pode ser até enviado para a polícia, é uma revelação séria, cabe à justiça aí averiguar para ver se realmente procede essa informação, certo? Eu, Adriano, não sabemos se é mentira ou se é verdade. Nós não podemos afirmar isso porque a gente não foi averiguar isso, tá? Mas isso está a cabo da polícia e a gente vai falar daqui a pouco, tá bom, gente? A gente só está esperando entrar mais pessoas aqui na live, a família é imensa, a família é enorme e eu quero contar isso para todos, tá? Quanto mais pessoas aqui, melhor para ficar sabendo. Por isso da necessidade de você compartilhar essa live para mais pessoas, se cada pessoa compartilhar para dez pessoas, seis pessoas, cinco pessoas, gente, vem um número razoável para a live para ouvir aqui essa notícia, tá bom? É muito grave, é muito sério essa revelação e a gente precisa saber de fato se isso procede, se é verídico, então isso tem, quem tem que fazer isso é a polícia, mas a gente deixa aqui o nosso ponto de vista, a nossa opinião concernente a isso, tá bom? Quero mandar um abraço para a Sandra Rogéria, uma boa noite para todos que estão chegando, vamos deixar seu like. Gente, é isso aí, sobe o like, tá bom? Partilha muito e vamos para a live. Silvia Oliveira disse eu estou com um nervoso, é para ficar nervosa mesmo, Silvia, o que você irá ouvir aqui é para você ficar nervosa, tá certo? Nervosa. Silvia Oliveira disse eu sou de Fortaleza, um abraço para Fortaleza, quem estiver chegando agora, pessoal, vai dizendo de onde você é, tá bom? O estado, a cidade que você mora, para a gente mandar um alô aí, certo? E você já vai compartilhando essa live aí para a sua família, para o seu parente, para quem você tiver contato aí no WhatsApp, Facebook, página de Facebook, no Instagram, no direct, tá certo? Então vai compartilhando aí a live, que é muito importante para nós, tá certo? É um abraço para Marilac Sales, paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe vocês, Deus também abençoe. Pedro, deixei lá outra mensagem, tá bom, Pedro? Quando terminar essa live, a gente ainda vai abrir uma live no nosso mais novo canal, no Fazendo Bem, tá certo? Ainda hoje eu vou abrir uma live lá e quando encerrar essa live aqui, a gente vai fazer uma lá, tá certo? Então eu vou lá dar uma olhadinha, vou te colocar como moderador, tanto aqui do Show News quanto do Fazendo Bem, tá bom? Gente, ó, teve um inscrito fiel nosso aqui do canal e ele se tornou membro, eu fiquei muito feliz, ele se tornou membro e ele mandou uma mensagem para mim, e ele disse, ó, Léo, eu me tornei membro e sou membro do Show News. Então, para quem não sabe, gente, aí no perfil do meu canal, vocês estão vendo aí embaixo um nome azul, dizendo seja membro. Então, se você clicar aí nesse nome azul, seja membro, você vai estar contribuindo para o canal aqui, para ajudar a gente a ter um cenário melhor, a ter uma qualidade melhor de som. Então, lá tem alguns valores de R$5,00, de R$20,00, de R$50,00, para você poder estar, poder estar debitando de um cartão de crédito que você tiver e caindo aqui no nosso canal esse valor. Então, você escolhe. Mas, Léo, me diz uma coisa, e o que a gente ganha se a gente se tornar membro? O que vocês irão ganhar, gente, é benefício. Qual benefício? Vou dar um exemplo. Quando o meu amigo aqui, Sontec, eu acho, que agora ele tem o canal de Sobrenatural, quando ele entrar aqui na live e ele comentar, o comentário dele vai ter um símbolo verde e o comentário dele vai ser o mais destacado de todos vocês. Então, o comentário dele vai estar no topo, automaticamente. Por quê? Ele se tornou membro. Então, eu dei essa regalia a ele, porque já é programado. Então, todas as pessoas que se tornarem membro do meu canal aqui, do Show News, lá tem os passos, como é que você deve fazer. Todas as vezes, todas as pessoas se tornarem membro, vocês receberão benefícios. E lá, quando você escolher a opção, vai estar dizendo quais os benefícios que vocês terão. E é muito show de bola, gente. Um dos benefícios é quando você comentar, o seu comentário será o mais amostrado. Ele irá se destacar, irá sobressair dos outros. Então, eu, aqui da live, o YouTube vai me indicar logo o seu comentário, o primeiro do que é de todo mundo. Então, assim, será mais fácil de eu visualizar o que você está dizendo. Então, se você quer se tornar membro, gente, ative agora mesmo o botãozinho azul aí, que tem seja membro e escolha uma das opções para você estar nos ajudando aqui, mensalmente aqui, o canal a evoluir, tá certo? Adriano, eu queria que você falasse da sua felicidade de estar aqui conosco, enquanto eu abro a porta aqui para a minha esposa. Quero que você fale para o pessoal aí, digam para ele o quanto você está feliz, expresse o seu sentimento de fazer parte dessa família também, a qual a gente tem um assunto bombástico a revelar aqui essa noite, tá bom? Vemos já, gente. Para mim é um prazer imenso, galera, estar aqui, né? Mais uma vez no canal Show News e também nos outros canais, né? Vídeo Show, Show News e o novo canal Fazendo Bem. Pedro Ferraz, deixei outra mensagem lá, né? O Pedro Ferraz aí comentando. Sandra Rogélia, 150 pessoas e 50 likes. Pessoal deixando o like, muito obrigado pelo carinho. Da audiência, Áurea Moreira. Acompanhando este caso, Lucilene desde o início, sou da portuguesa. Um abraço a toda a galera de Portugal, né? Que sempre acompanha o canal, é, vídeo show, Show News em peso. Agora com 150 pessoas ao vídeo, vai deixando seu nome, sua cidade, que a gente vai responder tanto no ao vivo e também no gravado e vai destacar aqui seu nome, sua mensagem na live ao vivo. Que nem vocês podem ver, esse azulzinho, né? O CG azulzinho aqui, seu nome estará aqui destacado no CG do canal Vídeo Show, tá certo? Agora com 150 pessoas, muito obrigado, 153. seja todos bem-vindo ao canal Vídeo Show, tá certo? E também o canal Show News e também o canal Fazendo Bem, onde você acompanha essa reportagem bombástica do caso Lucilene. Lourdes Apoliano deixou a mensagem também, né? Que seja bem-vinda ao canal Show News. É isso aí, senhoras e senhores, estou de volta aqui. Vou abrir a porta rapidinho pra minha esposa. Quero aqui mandar um alô pras pessoas que estão chegando, tá bom? Deolinda Leite, boa noite, Deus abençoe todos vocês, queremos justiça por Lucilene. Abraços de Portugal. Um abraço pra Portugal, esse país maravilhoso, que tem recebido com tanto amor, carinho, dedicação, né? Todos os nossos inscritos aqui, que é de Portugal, sempre tem dado credibilidade ao nosso canal, à nossa família e tem nos feito muito bem. Então, um abraço pra Deolinda aí de Portugal, pra todo mundo que mora em Portugal, sintam-se abraçados pelo Léo, tá bom? Diretamente aqui do Brasil. Fico feliz, mais uma vez, em ter a presença do Adriano e a presença de todos vocês, tá bom? Pessoal, você que tá chegando, você que não deixou o like, eu quero muito que você deixe esse like, ajude a gente nesse caso aí da Lucilene, nessa batalha, né? Já faz dois anos que a gente estamos comentando sobre este caso e os únicos canais que continuam aí na luta para tentar elucidar esse caso é o canal Show News, Video Show e agora o nosso mais novo canal Fazendo o Bem. Então, se você não é inscrito no canal Fazendo o Bem, após terminar essa live, o link estará no primeiro comentário dessa live, tá bom? Estará postado. E você que chegou agora, não acompanhou a live, está assistindo no gravado, sejam todos bem-vindos também, posto abraço pra vocês e peço a vocês que nos ajudam, tá certo? Manda mais alguns abraços aqui e a gente vai entrar logo no assunto, gente, que é muito grave, um assunto muito sério, é que aparece, né, essa mulher e faz revelações chocantes sobre o paradeiro da Lucilene e vocês não vão acreditar onde está o corpo da Lucilene. vocês não irão acreditar onde está o corpo da Lucilene. E as informações vai além disso, não só a Lucilene, mas também outras pessoas, então, fiquem ligadinhos. Um abraço para Silvia Oliveira, estou achando você triste. É não, é cansaço mesmo, tá bom? Do dia a dia, o cansaço do dia a dia também, a minha voz está embargada, foi correria, muito trabalho, né, gravação, fazendo vídeo, preparando informações para vocês, com muito amor, carinho e dedicação. Então, dirigi muito hoje, né, manobrei muito o meu carro e fui para um lugar muito distante para gravar um vídeo, inclusive eu lançarei ainda hoje esse vídeo aqui no canal, então peço a vocês que quando eu lançar, vocês deixem o seu like, compartilhem muito o vídeo. Eu fui aí, novamente, fazer uma reportagem falando sobre o caso da Lúcia. É uma região muito difícil, em estrada de barro, estrada buracada. Eu levei o Samuca também, companheiro de investigação, levei ele para a gente tentar desempenhar aí um excelente trabalho, trazer informações para vocês. E a gente fica triste, gente, cada vez que fala desse caso, porque até que esse caso seja elucidado, a gente vai continuar falando, é bem verdade, não vou parar, não vou desistir, eu sou insistente. Porém, a gente fica triste em ouvir cada informação que a gente recebe. Então, antes de vocês ficarem tristes, primeiro quem fica é eu, Adriano, porque a gente recebe primeiro essas notícias. Então, quando a gente vem passar para vocês, lógico que a gente não vai passar feliz, né? Sorridente. A gente vai passar com uma angústia no peito, o coração aflito, porque é uma sensação muito ruim e eu me coloco no lugar da família Ferrari, se fosse com alguém da minha família, eu não sei como eu estaria. Então, eu quero mandar um abraço para quem está chegando, você que deixou o seu like, você que ainda não deixou e vai deixar. Quero mandar um abraço para Aparecido Freitas, eu estou assistindo de Farura, São Paulo. Não sei se o nome é esse, teve um erro de escrita, mas eu estou lendo aqui. Farura, isso mesmo. Um abraço, meu amigo. Aparecido Freitas, muito obrigado pela sua audiência, tá certo? Fique conosco, torne-se membro do nosso canal, fica aqui, participa da nossa família, deixa aí seus comentários, a gente vai colocar na tela e a gente vai ficar mandando um abraço aí para todo mundo que está chegando. Um abraço para a Lúcia, Lúcia Neia, Aparecida Bento Neia. Boa noite, meu querido, Deus abençoe seu trabalho, muito obrigado a todos vocês que torcem pelo nosso trabalho. Um abraço para a Sandra Rogéria, 42 likes. Vamos, pessoal, subir a like. Gente, vamos subir, compartilha aí, tá bom? Deixe seu like, importante. Teixeiras Fernandes, boa noite para todos do Brasil. Para ajudar essa família, eu sou português, mas estou na Bélgica, acho que é Bélgica, né? Força a vocês que Deus nos ajude. Muito obrigado, Teixeira Fernandes. Se você desejar se tornar membro do nosso canal, canal, se você quer ajudar a gente aí, financeiramente, todos os meses aí, com valor de 5 reais, não sei como chama aí, se é dólar, de 20, então fica à vontade, tá bom? Aqui no perfil do nosso canal tem essa opção em azul, ou nome seja membro. Então, você clica lá e você vai escolher um dos valores lá e vai te dando passo a passo e você vai fazendo, tá? E assim você se torna membro. Eu estava dizendo aqui, já quero agradecer ao meu amigo, eu ainda não vi ele entrar na live, ele se tornou membro aqui do canal Show News e eu fiquei muito feliz, certo? Ele escolheu uma das opções e, por esse motivo, todas as vezes que ele comentar, ao lado do nome dele vai ter um selo, é um símbolo em verde e vai destacar o comentário dele. Vamos lá mandar um abraço pra quem? Pra Maria Célia Tambara. Boa noite, estou ansiosa para esta notícia. Crescendo com Manu, tudo bem? Um abraço aí pra Crescendo com Manu, tudo bem? Deus abençoe você, Léo. E Adriano, muito obrigado aí a Marilac Salles, Deus abençoe a senhora, a sua família também, Crescendo com Manu, disse oi, colocou uma carinha ali, Deus abençoe. Sandra Rogério, é 150 e 170 pessoas, pessoal, na live. É 50 likes só, vamos subir aí, ajuda a gente, tá certo, galera? Não quebra o seu dedinho, só é você clicar aí, gente. Ó, um pouquinho, um toque nesse dedinho assim pra cima, já era, viu? Eu quero mandar um abraço para a Marilac, já mandei, dando os parabéns, muito obrigado por tudo. a Aurora Moreira, acompanho este caso da Lucilene desde o início. Sou portuguesa, moro em Famalicão, numa aldeia fora da cidade. Muito obrigado aí, um abraço aí. Se é uma aldeia de índio, manda uns abraços aí para os índios aí, nossos amigos, um abraço para todo mundo aí, e vamos para cima, tá certo? Boa noite, Adriano. Uma mensagem aqui para o Adriano, da Sandra Rogério. Manda boa noite, Adriano, aí. Boa noite, Sandra. Tudo bem? Sandra Rogério aí. Mandando uma mensagem, muito obrigado pelo carinho, que Deus abençoe também sua família, viu, Sandra? Um abraço. É isso aí, meu amigo. Tem que falar com o povo, o povo gosta muito de você, viu? Lourdes Apoliano. Boa noite, Adriano e Léo. Boa noite, Lourdes. Deus te abençoe, viu? Abençoe tua família, proteja tua casa. Tudo de bom. Pressione com a Manu. Boa noite, Léo Adriano. Ana Paula Lélis acabou de chegar, uma das moderadoras. Boa noite, Ana Paula. Tamo junto aí. Amor à natureza. Boa noite, Léo e Adriano. Está um mistério agora com essa mulher que descobriu esse oculto, no caso do Lucilene. É bomba. Realmente, é uma bomba muito grande. E é sério, gente. É sério. A gente vai começar a entrar no assunto agora, tá bom? Depois a gente manda abraço aí para as outras pessoas que estão chegando. Mas eu peço a vocês, deixe seu like, 163 pessoas na live. Quero que você deixe seu like e compartilhe essa live, tá bom, gente? Para quem não chegou aqui, vai compartilhando aí para a gente subir essa live e vamos colocar essa live em uma grande audiência para as pessoas saberem do que se trata, tá bom? Vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Uma boa noite para todos que estão chegando. Vamos, que vamos em busca da Lucilene. Adriano, meu filho, todo mundo está curioso. O que é que tem aí, Adriano? De novidade, esse assunto bombástico, rapaz. Que mensagem é essa que a gente descobriu? Que pessoa é essa? A gente não sabe quem é, tá? E é bom que a gente não saiba, só mais na frente. Eu queria saber, Adriano, o que foi que essa testemunha, essa mulher apareceu logo agora para soltar uma bomba dessa, meu irmão, uma bomba dessa. Essa informação, a polícia tem que averiguar, gente, porque é muito sério essa denúncia. isso não é só uma informação, Adriano, isso é uma denúncia, né? Isso é uma denúncia. O que é que tu acha? É uma denúncia mentirosa, né? Inclusive, coloquei lá meu telefone, mandou ela entrar em contato para a gente ir lá em Porto Ferreira com a polícia, né? Eu faço questão de pegar ela, né? Junto com a polícia e ir lá em Porto Ferreira. Mostrar aqui a mensagem. Eu queria que você lêsse, Adriano. Depois você lê a última mensagem que eu te enviei. Você lê para o pessoal entender, Adriano. Entender o porquê que a gente está dizendo que essa mulher revelou. Porque realmente ela revelou onde está o corpo da Lucilene. Só que aí é uma opinião do Adriano. O Adriano está dizendo que é uma mentirosa. que isso não é verdade. É a opinião do Adriano, né, Adriano? Opinião do Adriano. Então, o Adriano está dando a opinião dele. O Adriano acha que ela está mentindo. Só que eu quero que o Adriano leia pausadamente, pautadamente, bem devagar para o pessoal entender o porquê que o Adriano está dizendo que essa mulher é mentirosa e eu fico em cima do muro. Estou com o Adriano. Estou com o Adriano na opinião. porém, é algo que ela fala muito sério. Só que, segundo o Adriano, o Adriano desmascarou ela hoje, né, quando o Adriano chamou ela para ir lá no hotel, junto com ela, ofereceu até o WhatsApp. E a mulher, ó, perna para quem te quer. Mas, independente disso, eu quero que o Adriano leia a revelação dela. a revelação dela para todo mundo do canal é ouvir o que essa mulher revelou sobre o paradeiro da Lucy Leme e disse mais onde está o corpo e disse mais que ainda há outras pessoas. Então, Adriano, fica à vontade, o espaço é todo seu. Na proporção que você for lendo, se você quiser pautar em algum momento, você pauta aí e você pode comentar, tá bom? O espaço é seu, meu amigo. Creusalina, Adriano, com meus palavras, do que eu disse, do que eu disse. Exemplo, afirmo que a Lucilene nunca chegou a ir na mata e o Vandeco, quando foi para a mata, levou os pertences da Lucilene para jogar na mata. Sobre os cães que eu disse e repito, é que mesmo eu nunca ter estado nessa mata, porém, se alguém, se alguém, se alguém, jogou, jogou, algo, algo, está com delay ainda, Não, está bom aqui. Ficou estranho, ficou estranho o áudio. Ficou repetitivo. Eu já sei, é alguém ligando aqui. Alguém ligando para o meu celular, mas pode continuar. E o Vandeco, quando foi para a mata, levou os pertences da Lucilene para jogar na mata sobre os cães. O que eu disse, e repito, é que eu mesmo nunca ter estado nessa mata, porém, se alguém jogou algo que pertenceu na mata, Adriano, o seu áudio acabou de ficar baixo. Então, foi aí, o sinal aí que atrapalhou a conexão. Pois, gente, deixa eu perguntar ao pessoal aqui, gente, vocês estão escutando o Adriano bem, comentem aí, por favor, para mim, aqui está baixo, aqui, o áudio dele. Foi porque a ligação deu interferência. Então, foi isso, meu amigo. Então, a ligação deu interferência para mim aqui e para vocês, pessoal. Vocês estão ouvindo bem? Porque o que importa aqui é que vocês escutem bem, tá bom? A minha preocupação não é comigo, é com vocês. Eu quero que vocês escutem essa notícia, tá? Deixa eu ver aqui. Adriano, pode continuar, tá? Para ele está ótimo, só foi para mim mesmo por conta da interferência aqui de uma ligação ligada para mim, tá bom? O que eu disse, repito, que nunca, nunca ter estado nessa mata, porém, só alguém jogou algo que pertenceu na mata, né? E que nunca ter ido a essa mata, se isso a polícia não explica e não a mídia e afirma o seu Adriano que não sou mentirosa e que tudo e disse até agora a única verdade, senhor Léo. Se eu gostei e afirmei que 12 corpos foram enterrados na fossa. Perceba essa falha e diz que é demais de dois corpos antigos entre elas e a Lucilene. Cabelos curtos, encarolados, escuro, rosto curto, maçã, bochecha, volumoso, traço nordestino. e tem uma característica muito forte que se chama a atenção que é seus dentes superiores. São enormes e verdadeiras dentuscas. Opa, Adriano, Adriano, um momentinho, para aí para a gente comentar um pouco sobre isso aí. Olha só, gente, ela disse que a Lucilene está dentro da força. Olha só de revelação bombástica. É bombástica ou não é? Ela diz que a Lucilene está dentro da fossa. E faz anos, gente, que a gente vem batendo nessa tecla e alguns inscritos aqui do canal, até o doutor Guastelli, quando estava no caso, tentou quebrar o piso da casa para averiguar a fossa. E as informações chegaram que as autoridades não permitiram. agora eu pergunto a vocês, por que as autoridades, a justiça, não permitiu a quebra do piso lá da casa para averiguar a fossa? Será que o proprietário dessa casa, inclusive, essa moça que revela onde está o corpo, ela também revela o nome do proprietário da casa, da casa vizinha ao hotel, que é o mesmo dono, se não falha a memória, o dono do hotel é o mesmo dono da casa vizinha. Então, essa mulher disse que a Lucilene está lá, sepultada, só que antes da Lucilene, já haviam sepultado outras pessoas, jogado dentro da fossa. Por isso que a justiça não deixou quebrar o piso, porque se quebrar, vão descobrir os podres. É o que essa creusa, o que essa mulher revelou para a gente. Aí, o que é que acontece? O que é que acontece? o Adriano acabou de ler aí agora, acabou de ler aí agora, que uma das pessoas que estão dentro dessa poça é dentuça, ter os dentes grandes. Não é isso, Adriano? Não é isso, Adriano? O que ela falou? É isso, está aqui na mensagem. Ela disse, ó, mensagem aí, gente. Ela está afirmando que a pessoa que está morta junto com a Lucilene dentro dessa poça, essa pessoa, ela tem os dentes para frente, tá? Dentuça. e está lá dentro dessa poça. Então, eu vim aqui com o Adriano para perguntar a opinião de vocês. Veja só, por que é que essa moça, ela não procurou a polícia para desvendar esse mistério e acabar com essa história de uma vez por todas? Porque a família só sofre. O Adriano está aí mostrando as mensagens, essa moça só sofre. Olha aí, gente, na tela. Eu sei que não dá para vocês ver muito, tá? Muito bem. Mas, gente, ela comentou em uma das nossas lives, então me chamou muita atenção as revelações dela. Ó, é um texto, praticamente, ela escreveu uma carta. Isso é uma carta. Isso não é nenhuma informação. Isso é uma carta, geralmente, a gente traz uma informação, é três frases, quatro frases. Ela escreveu uma carta e ela detalhou e tem um dos prints que ela revela até como a Lucy foi morta. Ela disse que a Lucy estava em uma certa posição morta depois que tiraram a vida da empresária. Então, essa mulher, ela sabe muito, tá? Ela sabe muito. é assustador a revelação dela. É de se espantar, galera, tá? Gente, você que está chegando agora, 339 pessoas na live, deixe o seu like. É complicado a gente colher informações como essa. E essa informação você não vai encontrar em nenhum canal. essa informação agora que a gente está trazendo em primeira mão, você não vai ouvi-la em nenhum canal. Só no canal Show News, Fazendo o Bem, Video Show e Adriano Araújo. É uma bomba que acabamos de saber. Uma mulher disse que a Lucilene foi morta desse jeito, assim, assim, assim. E ela ainda é demais porque o Adriano, quando falou para ela, o Adriano questionou, então vamos lá na fossa, eu dou meu zap e a gente marca e a gente vai lá. E essa moça falou para o Adriano o seguinte, ela disse que a teoria, a tese do Adriano em dizer que a Lucilene estaria na olaria e na beira da mata, ela disse que isso não existe porque nem na mata a Lucilene chegou. Porque ela está alegando que quem tirou a vida da luz a jogou dentro da fossa. Por isso que eu coloquei o tema, eu pergunto a você, e agora, qual o próximo passo a se dar, a ser dado para uma revelação bombástica dessa mulher? Observe que o Adriano parou aí em um certo ponto, disse que a pessoa que está morta lá é uma pessoa que tem traços nordestino e essa pessoa é dentulsa. Eu quero que o Adriano continue aí onde ele parou aí na parte que ela falou que tinha uns dentes grandes, que essa pessoa era dentulsa. Fica à vontade, Adriano. Dentulsa, né, que ela fala que é dentulsa, arcados para fora, vejo os consoantes do F saindo de seu rosto, moretinha onde Lucilene está na fóssia. Ela carrega no braço direito um menino de nove a treze anos também, dentusco, como ela. Então, suponho que seja mãe e filho, porém, no momento, vejo só a senhora olha só, olha só, desculpa, olha só esse detalhe, a mulher disse que que essa mulher que é dentulsa, que está lá junto com a Lucilene no mesmo local, foi morta e jogada no mesmo local, gente, parece até um filme, né, parece mais um enredo de um filme. Ela disse que essa mulher tem uma criança no braço e eu fiquei sabendo, eu fui pesquisar sobre essa mulher que revelou isso, eu fiquei sabendo que essa moça é uma, como se diz, Adriano? É uma... Vidente? Não, é macumbeira, é uma vidente. Eu fiquei sabendo que essa mulher é uma vidente. Então, o que ela está revelando é muito sério, por isso que o Adriano desafiou ela e disse, ó, se tu sabes de tudo isso, se tu sabes, então tu vai ter que contar, tu vai ter que reclar, então pega o meu zap, vamos nos encontrar e vamos lá. Adriano, continua, por favor. um menino de 9 a 13 anos também de enturso, ela então supõe o que seja mãe e filho, porém no momento veio só uma senhora morta, enterrada, não mesmo na propriedade que a Lucilene está junto com ela, um negro, um mago e etc. E acaba a frase. bombástico, gente, meu Deus do céu, eu fiquei sem reação aqui até agora, eu estou sem reação, eu fiquei em choque porque é uma coisa séria, né, é uma revelação bombástica. Adriano, lê o comentário aí da Mãe 20 Qualquer, já quero mandar um abraço para ela, Mãe 20 Qualquer, muito obrigado, é uma super fã aqui do nosso canal e eu estou muito feliz pela presença dela. Mãe 20 Qualquer, não acho que ela é mentirosa, só não pode envolver com a polícia e nem com o assassino, porque a polícia não dá proteção a ninguém, discordo, eu vou discordar da Mãe 20. Discordo. Tá certo, meu amigo, todo mundo tem que ter sua opinião, o Adriano está respeitando a opinião da Mãe de Qualquer, Mãe de 20 Qualquer, porém, ele não está aqui criticando o seu comentário, tá bom? Ele só está dizendo que discorda, porque ele tem outra opinião, ele tem outra visão, então, o bom é isso, gente, que a família daqui é unida, né, cada um tem uma forma de pensar, cada um tem sua opinião e a gente vai respeitar a opinião de todos que estão aqui. Gente, que ainda não subiu o seu like, por favor, nos ajude aqui, tá bom? Para que essa live esteja mais engajamento e mais pessoas venham ouvir essa reportagem, essa notícia, tá bom? Essa matéria. Então, deixe o seu like, compartilha muito essa live e também, gente, quero pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, no meu mais novo canal, senhores moderadores que estão aí na live, moderadores, coloque o link aí do meu mais novo canal Fazendo o Bem, para as pessoas que ainda não conhecem e estão aqui na nossa live, para que eles possam se inscrever lá, ativar o sininho, comentar, deixar seu like nos vídeos, que é um canal show de bola, que também vai abordar muito o caso da Lúcia, Henrique Borel, Cupertino, enfim, vários casos aí que tem repercutido em todo o Brasil e o nosso objetivo é fazer com que esses casos aí não caiam no esquecimento. Então, gente, se inscreva aí em nosso canal. Adriano, explica aí para a Silvia Oliveira, ela está perguntando em qual fossa, eu acho que ela ainda não está sabendo sobre o assunto da fossa, explica ela do início, onde está essa fossa, como é, qual o procedimento, o que foi negado. Bom, senhor Oliveira, tem a fossa do hotel e tem a fossa do vizinho, que era para ser quebrado, mas infelizmente o doutor Guastelli pediu no juiz eliminar para poder cavar a fossa e foi negado. A fossa do hotel e a fossa do vizinho. Silvia Oliveira, essa fossa fica em uma casa do lado do hotel e, segundo as informações, essa casa do lado do hotel é propriedade do mesmo dono, o mesmo dono do hotel é o mesmo dono dessa casa. Então, quando o doutor Guastelli estava no caso, defendendo aí a família Ferrari, ele pediu à justiça a quebra de um piso dessa casa vizinha do lado do hotel, tá? Ao hotel que estava passando por uma reforma. E por coincidência, por coincidência, a Lucilene, ela desapareceu justamente nesse período da reforma dessa casa. Então, o doutor Guastelli tem 95% de certeza que a Lucilene também pode estar naquela região do hotel. O doutor Guastelli não acredita que tiraram a Lucilene para muito longe do hotel. Ele afirma, categoricamente, com toda a convicção do mundo, que a Lucilene está escondida ali na região do hotel, naquela região, na proximidade do hotel, daquela casa que estava passando por uma reforma. Então, por via das dúvidas, o doutor Guastelli foi até as autoridades, o juiz, e pediu à justiça carta branca que a justiça liberasse a quebra do piso. E, simplesmente, a informação que chegou é que foi negado o pedido do Guastelli. Um dos motivos que ele saiu do caso foi esse também. A família tirou ele, pediu que ele saísse do caso, porém, o doutor Guastelli já tinha dado indício que ele queria sair porque a justiça não estava contribuindo para que ele pudesse solucionar o caso. Então, como a responsabilidade pesava sobre os seus ombros, ele ficou acuado. No que ele ficou acuado, ele percebeu que a família estava cobrando muito dele, só que ele não teve culpa, ele não teve culpa. Lógico que tem os erros dele, ele podia fazer algo mais, mas muita coisa, o coitado do Guastelli ficou de mãos atadas, amarradas, sem poder fazer nada porque as autoridades cortou o barato dele. Então, aí surge essa mulher, o Adriano está lendo o texto aí para a gente, surge essa mulher confessando, revelando tudo, dizendo que sabão está a Lucilene e que a Lucilene está dentro da fossa e que a Lucilene está na casa vizinha do hotel, debaixo daquele piso onde teve a reforma, tiraram o piso, colocaram o cerâmico e ela confessa que tem mais pessoas mortas dentro daquela fossa. Então, se é verdade, eu não sei, se é mentira, eu não sei, eu só sei que essa pessoa revelou tudo aí sobre o paradê da empresária Lucilene Maria Ferrari. A internet do Adriano está falhando um pouco, deve ter dado uma queda aí, na neta, mas se o áudio estiver ok, Adriano, pode continuar aí o texto aí para o pessoal que está chegando ouvir aí essa história, a revelação dessa mulher. Então, gente, você que está chegando agora, deixe seu like firmado, deixe seu like firmado, compartilha muito, tá certo? Compartilha muito essa live e vamos ouvir aí o Adriano da continuidade nessa revelação bombástica, esse texto bombástico aí do caso Lucilene. Creusalina, eu desafio o Vandeco, o assassino completo, de todos juntos na fossa se estiver mentindo, e a família da Lucilene, a polícia de Porto Ferreira, principalmente a mídia, para registrar cada marretada dada e picotear no piso para tirar Lucilene e outros de lá. disposta a responder o processo que tiver sobre a minha cabeça. Se a Lucilene estiver lá, o que sei que tudo desse mundo que ela esteja na fossa? E aí, Adriano, deixa aí tua opinião sobre isso aí, você já deu uma opinião, disse que é mentira, você não acredita, porém, Adriano, fala aí o porquê que você não acredita, se você acha que a Lucilene não está na fossa, está na olaria ou na mata, então você deve ter uma opinião formada concernente o paradeiro da Lucilene, então explica aí para o pessoal porque você não acredita nessa mulher, eu mesmo, minha opinião vou ficar em cima do muro, cara, porque eu não vou mentir, eu estou em muita dúvida ainda, porque é chocante a revelação dessa moça e se ela quisesse fazer uma live aqui com a gente, seria muito bom para a gente ouvir dela aqui cara a cara o que ela está dizendo, se ela é realmente uma mulher aí de santo ou é uma sensitiva, não sei se chama assim, então meu amigo, está com você aí. eu acho que a gente rosa, igual aquela outra lá, não se mata, não é para mostrar. Gente, deu uma queda aí na neto do Adriano, mas agora voltou, meu amigo, agora voltou, voltou top. uma coisa que não tem nada a ver, porque eu chamei, deixei o telefone, para a gente ir lá, a gente marca, vai eu, com ela e a polícia, faço questão, ir com a polícia, junto com ela, para ela mostrar se é verdade mesmo, e até agora não tive resposta, não respondeu, eu acredito que é balela, é mentira, é isso aí, meu amigo, gente, aí está a opinião do Adriano, tá? Lembrando que o Adriano não está afirmando nada, é a opinião dele, tá? Você pode deixar sua opinião, vamos ler aqui o comentário aqui, Adriano, vamos ler os comentários aqui do pessoal, vamos interagir um pouco com o pessoal aqui, tem muita pergunta aqui, e eu gosto, galera, ó, quem se inscrever nesse canal, já vai se preparando, eu gosto de interagir com vocês, tá bom? Porque tem muito youtubers por aí, que só dá notícia e não liga para vocês, vocês vão lá, comentam, eles nem olham o comentário de vocês, tratam vocês como um animal, não quer saber do seu comentário, não quer saber da sua opinião, aqui no nosso canal, ó, show news, video show e fazendo bem, e o canal do Adriano, a gente sempre dá atenção aos nossos inscritos, então, fique à vontade, formule sua pergunta, faça ela aqui, deixe aqui no chat, tá? E se você quiser contribuir para o canal, aí onde você comenta, tem um símbolo de um dinheiro, tá? De um dólar, você clica aí, você pode estar ajudando a gente com três reais, com cinco reais, vinte reais, cinquenta reais, cem reais, o quanto você puder contribuir para o canal, para que a gente evolua e cresça muito mais, tá bom? Somos uma família e vamos trabalhar unido, tá certo, gente? Então, ó, fica à vontade. Então, Adriano, eu vou ler aqui essa pergunta aqui, na verdade, é uma colocação aqui da amor à natureza. Ela disse assim, a família tem que ir lá, sabendo de tudo isso, se fosse com minha família, eu nem gosto de pensar o que poderia acontecer com o dono da casa. Aí chamou aqui um palavrãozinho que eu não vou ler, porque o YouTube não gosta. E tem alguma coisa aí, é um mistério muito grande. Então, opinião da amor à natureza. muito obrigado, minha amiga, pela sua mensagem, pela sua opinião. A gente respeita muito, tá bom? A pergunta da Silvia Oliveira, ela disse, e o carro preto que viram ela na madrugada? E o carro preto que viram ela na madrugada? Então, esse carro preto aí, eu fiz um vídeo falando sobre o carro preto e uma outra testemunha disse que era um carro prata. O carro prata confirmaram que era o carro da uma mulher chamada Elaine, que é a companheira do principal suspeito. Então, disse que o carro dela era da cor prata. Agora, esse carro preto, eu não sei de fato de quem era esse carro, como foi que esse carro surgiu, se o principal suspeito pegou emprestado de alguém. Adriano, esse carro preto, na tua opinião, você acha que esse carro era de quem? Esse carro preto, que é um mistério muito grande, esse carro de cor preta. Bom, Léo, segundo as testemunhas, e a Márcia puxou a placa do carro, era o carro da Elaine. Eu puxava a placa e está na reportagem Cidade Alerta, que o carro preto era da Elaine. E o carro prata era da empresa que o Vanellet usou, era de um rapaz que trabalha em uma empresa e que estava hospedado no hotel. Olha aí, gente, a revelação. Então, é ao contrário. É ao contrário. Eu achava que o prata era da Elaine, mas é ao contrário. O Adriano está dizendo que o prata era do principal suspeito da empresa que ele trabalhava. Não, eu... do hóspede que estava hospedado que estava usando esse carro de empresa, que o Vanellet pegou e emprestado dele. Do Ozeí. Ah, sim, entendi. Então, no caso, esse carro prata era de um hóspede que o Vanellet pegou o carro sem pedir, não foi? Isso, do seu Ozeí. No caso, ele pegou o carro do hóspede sem a permissão do hóspede escondido para fazer essa manobra. Isso. Meu Deus, que absurdo, gente. Olha só, gente, as revelações. Gente, que tristeza, que negócio é esse? Rapaz, como é que uma pessoa tem capacidade de fazer uma coisa dessa com o ser humano? É uma vida, uma mulher trabalhadora, uma mulher que tinha sonhos pela frente. E o Adriano está dizendo aqui em primeira mão o carro preto era da senhorita Elaine e o carro prata era de um hóspede que estava no hotel que o principal espeto pegou esse carro. Então, é chocante, gente. Então, vamos aqui voltar os comentários aqui e vamos responder. Então, Silvio Oliveira, seu comentário foi respondido. A Sandra Rogéria dando boa noite para todo mundo. Vamos ver aqui. Evane Gomes, um abraço para a senhora, tá bom? Vou ler aqui seu comentário. Desde quando aconteceu isso, a Dona Luísa estava dentro do poço e eu não vi, só ouvi. É, gente, é uma opinião aqui, é um comentário aqui da Evan Gomes. Não entendi bem, porém, eu creio que ela está dizendo que desde o princípio ela já sabia, né? Ela tinha esse pensamento que a Lucilene estava dentro do poço. a Sandra Rogéria disse, tem muitos mistérios aí, né? É Clovette Sheddy. Eu acho que ela está na fossa mesmo. Eu acho que ela está na fossa mesmo. Vamos ler aqui, um abraço aí para É Clovette, né? Um abraço. Um abraço para Neiva Azevedo. Tem que quebrar esta fossa de uma vez. O problema é como vamos conseguir quebrar essa fossa. É como a nossa amiga aqui, a natureza, disse. Se fosse com a família minha, eu não sei se eu pulava o muro, se eu ia de madrugada, se eu ia à noite, se eu ia lá com a gangue, chamava um monte de gente, quebrava tudo, entrava, quebrava piso, mesmo que eu fosse preso. Mas eu queria saber onde estava a minha irmã. Não é isso, Adriano? É verdade. Mãe 20 qualquer, ela disse, junta com a família e manda a polícia verificar isso. Não é mentira, ela sabe mesmo, mas não pode ser revelada porque vai morrer também. Aí é uma opinião da mãe 20 qualquer, né? Deixa eu ver. Ana Paula aqui está me ajudando, ela disse que é sensitiva, paranormal. Muito obrigado, Ana Paula, pela sua ajuda aí, obrigado pela força, me corrigindo muito bem, tá bom? Silvia Oliveira, mas nessa cidade sumiu mais gente que não foram encontradas? sim. Adriano, fala um pouco sobre isso aí. Sumiu sim, mas pessoas que não foram encontradas, não foi só a Lucilene, não. Foi a Morgana e uma senhora chamada Cláudia, que trabalhavam no RH de uma empresa que ela foi fazer o pagamento, né? E depois desse pagamento não apareceu mais, sumiu até hoje. Tá bom. Ó, a Ana Paula faz uma pergunta muito pertinente. Afinal, são quantos corpos além da Lucilene? Essa mulher que fez essa revelação, ela não falou a quantidade de corpos, ela falou que tem outros corpos. Então, quando ela fala outros, ela coloca no plural, ou seja, mais de um está no plural, então já é outros. Então, ela diz que está a Lucilene e tem uma mulher que segurava dentuça, traços nordestinos, que segurava um, uma criança no braço. Não foi isso, Adriano? Aí, na mensagem? Exatamente. Foi essa, foi essa mensagem que ela deixou nos comentários no vídeo anterior. Então, Ana Paula, a gente não sabemos a quantidade, só sabemos que tem mais de um, porque o primeiro é a da Lúcia e outros aí. Então, essa mulher é ela que está dizendo não somos nós. Estamos só passando para vocês essa notícia bombástica, essa informação bombástica do caso da empresária Lucilene. Então, é algo que precisa ser averiguado, gente. A polícia está dando uma dizemaneia, está com a cara para a lua, está com a cara para a lua. como é que uma mulher for uma revelação dessa que a polícia não faz a mulher e mostrar onde está? Então, é uma revelação bombástica. Essa revelação é bombástica e mexe com nossos psicológicos. Psicológicos. Nos deixa aí nervoso, nos deixa aí apreensivo e nos deixa aí também com mais esperança, expectativa de encontrar nem que sejam os restos mortais da empresária, não é isso, Adriano? É verdade, com certeza. Contra o maculado e com as investigadoras que estão em segredo e mais que isso. Ó, a Maria Alcântara, ela colocou um comentário aqui dizendo, é só você desvaziar a poça, senhor. Encontra os ossos e faz o DNA. mas a questão não é alguém ir lá e fazer a poça. A questão é o dono permitir nossa entrada, a entrada da polícia para quebrar o piso da casa dele, porque ele também, ele é acobertado pela lei, porque ninguém pode invadir a casa de ninguém para quebrar piso, ele gastou para colocar a cerâmica, então se a polícia vai lá para quebrar o piso, tem que dar um piso novo ao rapaz. Tem que reconstruir a casa dele, o piso, porque vão quebrar. Porém, a questão não é essa, a questão que eu fiquei sabendo, o doutor Gostelli falou, que a polícia, fiquei sabendo a hipotecer, o doutor Gostelli falou, sei para quem, que eu não sei, que a justiça não liberou a quebra do piso. Aí eu pergunto, o que é que o dono do hotel e o dono dessa casa tem a ver com as autoridades? em que contato, em que nível de contato, contato, a proximidade, tem o dono do hotel da casa com as autoridades? Isso é um tanto estranho, não é, Adriano? Sim, com certeza, é muito estranho. Muito estranho. Gente, Ana Paula Lelis aí está lembrando a vocês, gente, é, ó, não esqueçam de se inscrever no meu mais novo canal Fazendo o Bem. Só é vocês clicarem nesse link aí que está em azul, nos comentários aí, tá, no chat aí, onde vocês estão comentando, vocês clicam aí nesse link azul, vai lhe direcionar para o meu outro canal Fazendo o Bem, meu mais novo canal. Então, vocês vão lá, se inscrevam lá, tá, e ativa a primeira opção do sininho em cima, tá certo? Para você receber informações, suplemento social e também notícias bombásticas sobre é, Cupertino, é, aí também vamos abordar o caso do goleiro Bruno, vamos continuar com o caso da Lucilene. Então, gente, ó, vamos lá, me dê essa força, tá, e se inscreva lá no meu mais novo canal, ativa o sininho que é muito importante para nós, tá bom, pessoal? Então, conto com vocês, o link está aí, os moderadores estão colocando aí o link do nosso mais novo canal aqui nos comentários da live. Então, clica aí, se inscreva lá e você retorna para cá, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, Antônio Shoa, manda um abraço para o Antônio, Antônio Shoa, meu amigo, ó, manda um abraço forte do Léo aí, um abraço do Adriano, tá, do canal Adriano, olha lá, o Araújo. Para você, Antônio Shoa, muito obrigado, meu amigo. Se você não é inscrito, fica conosco, ativa o sininho das notificações, clica aí nesse link azul aí no comentário da live e se inscreva no meu mais novo canal, tá bom, gente? Você que quiser ajudar a gente aqui no canal, seja membro, torne-se membro desse canal, tem um nome aí no perfil em azul, seja membro. Só é você seguir os passos aí e você vai estar nos ajudando, tá bom? Então, vamos lá. Manda um abraço para Antônio, um abraço para Antônio, para toda a sua família, tá bom, Antônio? Deus abençoe o senhor, abençoe a sua vida. Deixa eu ver aqui, Domingos Cunha, leva a Rosa Aventura, meu amigo, eu não quero nem mais falar sobre a Rosa Aventura, tá? Ele não vai comentar, porque ela não quer vir para o caso, infelizmente. A gente tentou de tudo, mas não deu certo, tá bom? Sandra Rogéria, lê para mim aí, Adriano, por favor, o comentário da Sandra Rogéria. A única solução é ir lá se realmente é verdade ou mentira. Pior que o vizinho não deixa quebrar. Então, gente, eu não sei porque a família ainda não foi averiguar isso, porque a casa é vizinho hotel. Então, a família, quando vai lá no hotel, passa por essa casa. eu não sei que mistério e que segredo é esse, tá? Que ninguém pode quebrar essa poça. Então, é um mistério muito grande, gente. Muito grande que a polícia precisa averiguar. Gente, tem 261 pessoas na live, você que está chegando agora, já conta com o seu like aí para ajudar a live, o engajamento da live. conto com o seu like, por gentileza, vai ajudar muito. Conto com o seu comentário, com a sua opinião e também com o seu compartilhamento aqui da nossa live. Você que está chegando agora não é inscrito no meu Majogo Canal, o link está aí nos comentários aí da live, tá bom? Clique aí no link em azul que os moderadores colocaram e vocês se inscrevam lá no meu Majogo Canal, tá bom? Vamos lá, gente. Sandra diz, 300 pessoas na live. Aurora, vamos ler aqui esse comentário. Adriano, lê esse comentário aí, por favor, se você estiver disponível. Olá, mais uma vez eu digo o que lhe faço. Um membro da família, essa fossa já estava virada de baixo para cima, mas não há, mas não há que há tempo para a primeira coisa que eu fazia, sem dúvida, Aurora Moreira falando aí sobre a fossa, né, que cavaria a fossa, e é verdade, teria que cavar a fossa também, para verificar. Meus amigos, o... deixa eu ver aqui, Ana Paula Lelis disse, não acho que é balela, não. Tem muita gente que dá pesada por trás disso. Ela não ia se expor assim. Ela desafiou todos, inclusive o principal suspeito. isso é sério. Então, levando em conta isso aí, que ela desafiou o principal suspeito, realmente a Ana Paula Lelis tem razão. Porque ela... Que motivo ela teria de desafiar o principal suspeito sem ela ter uma certeza? Por isso que eu respeito a opinião do Adriano, dos demais participantes da live, por isso que eu disse que eu fico em cima do muro, porque eu tenho uma purga atrás da orelha. Tenho uma purga atrás da orelha. pode ser mentira, mas pode ser que essa mulher saiba de alguma coisa realmente e venha aí ajudar a elucidar esse caso, a solucionar esse caso. Então, é bom a gente ficar atento, tá? Nas mensagens dessa pessoa e pode ter certeza que ela vai se pronunciar de novo, Adriano. Ela vai se pronunciar de novo e todas as vezes que ela se pronunciar, a gente vai vir aqui no canal, certo? no canal para falar sobre isso, para comentar sobre isso aí, tá bom, gente? Então, é importantíssimo a sua opinião e a sua presença aqui nas nossas lives e nos nossos vídeos, tá? O seu like é muito importante também. vamos lá, Eva Bittencourt, a paz do Senhor Jesus eu acho um absurdo o que fizeram com a vida da Lucilene e estão fazendo com a família dela, isso é um absurdo. A paz do Senhor aí para a Eva Bittencourt, né? Vamos chamar assim, nome aí de artista. Realmente, eu concordo com a opinião da senhora, não sei, a senhora, vou chamar de senhorita, não sei sua idade, mas com todo o respeito, é um absurdo. Dois anos, completou dois anos e já vai para dois anos e um mês que é do desaparecimento da Lucilene e até agora não foi encontrado vestígio nenhum. Adriano, para a tua informação, olha quem acaba de chegar na live, olha quem acaba de chegar na live, Adriano. Rosalina. Pois é, é uma tremenda da mentirosa, porque eu chamei e a gente vai lá, né? Deixei o contato com a gente lá, faço questão de ir. Na hora. Gente, ó, a mulher que revelou tudo aí, se pronunciou agora aqui na live e ela continua desafiando, olha o que ela colocou. Rosalina atenta, você Adriano teve resposta sim da minha parte, ou seja, ela disse que respondeu a mensagem do Adriano e com muitas palavras certas e apropriadas por me chamar de mentirosa. Isso foi ontem e hoje, respondi a sua altura, ou seja, ela está dizendo que se defendeu do que o Adriano disse a ela, tá bom, gente? Então, ó, a Cleusalina entrou aqui, a mulher da revelação, é, como vocês podem ver, gente, mais uma vez, eu estou provando a vocês que o nosso canal é sério. Eu não venho aqui contar mentira. Olha aí, a confirmação tá aí. A pessoa que falou a revelação onde está a Lucilene acabou de aparecer na nossa live. Então, não é conversa fiada minha. Então, a Cleusalina aí pode se pronunciar, tá bom, Cleusalina? Seja bem-vinda, pode comentar aí e falar o que você sabe, né? E os nossos inscritos estão aqui para ouvir e eu vou respeitar a opinião da senhora, porém, vamos respeitar uns aos outros, gente, nada de ameaça, nada de escândalo, nada de palavrão, para que a plataforma não derrube essa live, tá bom? Então, vamos ser educados, vamos ser gente civilizada, vamos respeitar a opinião de cada um. Então, ela só veio aqui dizer que respondeu as afirmações do Adriano e o Adriano agora está com todo espaço para também falar o que ele quiser. Deixei meu telefone, marquei para a gente ir lá e não vi resposta para a gente ir lá. Só isso. Só conversa coisa com coisa, tá igual o amor infinito. Fala cara sem anexo, parecendo uma doida, né? Muito bem, meu amigo. Olha aqui, ela colocou mais uma frase aí, Adriano. Leia aí, Adriano. Rosalina, Adriano, ocultando, dizendo que não respondi, que não respondi, e que me dirigiu incrível, ele tem apagado, que eu mandei, não apaguei nada. Já está mentindo, já. Eu não apaguei nada. Está lá o número de WhatsApp, está lá as mensagens que eu escrevi, no vídeo do Léo, eu não apaguei nada. Não apaguei nada. Eu não tenho que esconder nada, não tenho que apagar nada. Não sou da sua laia. Não sou da sua laia, nem sou da laia do amor infinito. Muito bem. Então, aí, Rosalina, se você sabe realmente de alguma coisa, então, você deveria revelar isso, né, para as autoridades, ou, a gente, estamos aqui para ouvir o que você tem a dizer, tá bom? Se qualquer dia desse, você quiser aparecer aqui na live, com a gente, ao vivo, você será bem-vinda, e sem problema nenhum, né, Adriano? Não aparece não. Rosalina não aparece não. Aposto com você. ela não aparece. Vamos lá. Edilene Ramalho disse, eu já disse a ela, vai aparecer em nome de Jesus, justiça de Deus, mas o fim vai chegar, só se Deus quiser. É isso mesmo. É o que a gente, é... Olha aqui, Adriano. A Cleusalina disse, olha aí, ela desafiou de novo. Eu desafio todos. Cleusalina é coragem e absurda, viu? Zete Carvalho disse, boa noite, Adriano, ela disse que respondeu sim hoje, a sua altura. Ela está aí, na live. amou a natureza, disse Léo e Adriano, vou sair da live, não estou bem, bom trabalho. Muito obrigado, minha amiga, amou a natureza, que Deus abençoe, lhe dê saúde, e eu profetizo na sua vida, a cura, tá bom? Que Deus lhe cure, que você fique bem aí, no nome de Jesus, viu? Boa noite, irmão, boa noite, Maísa Oliveira, um abraço pra Maísa Oliveira, Ana Paula Lelis colocou, Cleusalina está aqui, a gente viu, muito obrigado, Ana Paula. Ó, mix no canal, mix no canal, essa daqui, de vez em quando, aparece aqui com, é, na nossa live, muito obrigado, minha amiga, pela sua credibilidade, e pela sua audiência aqui, tá bom? Obrigado mesmo, Deus lhe abençoe, que Deus abençoe sua família, seus filhos, sua casa, seu esposo, enfim, tudo que você fizer, você venha prosperar, tá bom, mix no canal? Se você não é inscrito no meu, mais no canal, o canal Fazendo Bem, vai ter muita coisa boa lá, tá bom? O link aqui, os moderadores colocaram aqui, no bate-papo, da live ao vivo, então você clica lá no link, se inscreva lá, tá certo? Vou ler aqui teu comentário, na minha opinião, era pra ter feito, a quebradeira, onde foi reformado, foi muito mal feita a investigação, ó, mix no canal, eu vou mais além, viu? Você está corretíssima, nas suas palavras, eu vou mais além, nem investigação teve, pra mim, nem investigação teve, chamar isso de investigação, a polícia, não quebrar um piso de uma casa, nem que quebrasse o piso do rapaz, e desse o dinheiro a ele, pra ele comprar outro, e mandar, a polícia, refazer o novo piso do rapaz, mas tinha que ser quebrado, agora, por que não estão, não quebraram ainda o piso? Tem alguma coisa aí, errada, que não está certa, minha opinião, ó, a Sandra Rogera disse, Cleusa, Lina, Cleusa, Lina, faz uma live com eles, essa eu queria ver, eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vamos, Léo, você é um amor de pessoa, Deus te abençoe, muito obrigado, são pessoas assim, como Edilene Ramalho, que o Brasil está precisando, tá? Pessoa aí, que tem empatia, carismática, muito obrigado mesmo, Edilene Ramalho, fique com Deus, fica à vontade aqui na nossa live, se inscreva nos meus canais, tá bom? Participa aí, e pra mim é uma honra ter a senhora aqui, como inscrita desse canal, e fazendo parte dessa família, tá? Adriano, tem uma mensagem pra você aí? tô aqui para desmascarar esse Adriano, ele, ele que disse que não respondi, é porque ele me chamou de mentirosa, essa mensagem que deixei pra mulher de Etusca, foi junto, não depois, mentira sua, você é uma tremenda de uma mentirosa, na sua cara, e você é mentirosa. Marisa Oliveira, na minha opinião, tem que obrigar o tal de Wanderlei, fazê-lo falar, obrigá-lo, é minha amiga, só a justiça pode fazer isso, viu? A gente não pode. Mãe Vite Qualquer, estou vendo todos participando, menos a família da Lúcia, eles têm que interagir com o assunto, para a polícia investigar melhor, vocês estão lutando, eles não falam nada. Ó, Mãe Vite Qualquer, realmente concordo com você, tá? Eu tô tentando há muitos dias, fazer uma live com a Márcia, eu e a Adriana, a gente tá conseguindo, era muito bom ela vir aqui, só que elas estão recebendo aí, conselhos da polícia, tá? Elas estão sendo dirigidas pela polícia, a polícia disse que, quanto menos, quanto mais elas ficarem em sigilo, vai ser melhor para as investigações, porque segundo a polícia, quanto mais elas falarem, abrir a boca, falar algo, o principal suspeito, ou a defesa, pode aí, a cruzação, não, a defesa, pode vir para cima dela, e realmente atrapalhar aí, as investigações, eu tenho certeza que um dos motivos é esse aí também. Ana Paula Lely, chamando a Cleusalina, por favor, vem falar com a gente, revelar a bomba aí, mas a Cleusalina não tem coragem para vir. Será porque a família não manda quebrar a fossa? Quem está por trás de tudo isso? É uma pergunta, não é, Adriano? Difícil, não é? Por que a família não manda quebrar a fossa? E quem está por trás disso? Ah, é só para o judiciário, para quebrar essa fossa, não é? É para o judiciário. Se essa mulher é evidente, ela sabe de tudo. Aí eu também não sei, não vou opinar nesse comentário. O juiz dá uma ordem e pronto, mas o problema é o juiz dar. A gente bem sabemos que ele tem autoridade e autonomia, ele tem autoridade para dar a ordem, sim. Ó, quebra, quebra, acabou. O problema é ele dar a ordem. Porque o que me falaram foi que foi negado o pedido do Guastelli para a quebra do piso. Não sei se o dono, entrou com alguma ordem judicial também ou para negar. Não sei. Mas não foi liberado. Certo? Mais a Oliveira, piso se refaz e a vida da Lucilene. Pois é. Pois é. Por isso que eu chamo esse caso de um descaso. Porque estão preocupados com o piso da casa, estão preocupados com coisas materiais, e estão nem aí para a vida de um ser humano, né? Que é a vida da Lucilene, da empresária, e a mãezinha dela que está sofrendo. Não é, Adriano? A mãezinha da Márcia que está sofrendo. Eu coloquei até o vídeo aqui, não foi, Adriano? o vídeo aqui para vocês verem o sofrimento da Dona Luísa. E eu vou colocar agora para vocês lembrarem o sofrimento dessa moída. Oh, Luísa, eu não fiz pra acertar. Meu Deus, o que que fizeram contigo? Meu Deus, me ajuda, vem embora. Eu não te aguja por eu te ver também, tudo certo. Eu fiz sem nada. Não vejo meu filho, Deus do céu, eu não fui para o descavado. Pra que que eu fui para o descavado, deixá-la sozinha? Por que meu Deus do céu deixou eu de casa? Eu não quis falar de alguma coisa para que eu tivesse ficado em casa. Então, vocês puderam ver aí novamente o sofrimento da Dona Luísa, né? Por isso que eu estou dizendo. A família está sofrendo muito. Já quero mandar um abraço para a Mali, né? Mali Santos. Muito obrigado, querida, pelo seu comentário. Sua presença aqui no nosso canal é muito importante e especial, tá bom? Fica à vontade, se inscreva no meu mais novo canal. O link está aí no bate-papo. E vamos continuar nessa caminhada. Ativa o sininho, gente. Não esqueça de ativar o sininho. Adriano, lê aí esse comentário, se tu puder, por favor. Eleni Cortez Ervano, deve ter um contato do dono da casa com o Vanderlei. O que a polícia diz que a lei não é invadida? Por que não bota um processo lá e quebra aquele piso? Então, pessoal, Verdade. O Eleni Cortez está certíssimo. Verdade. Mas, meu amigo, muito bem-vindo, primeiramente. Muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho. Não somos merecedores, mas Deus é fiel e trouxe o senhor aqui para essa live, tá certo? Quero pedir, com muito carinho, que o senhor não é inscrito aqui, se inscreva, ativa o sininho. Inscreva-se também no meu maior canal, tá? Fazendo bem, o link está aqui no bate-papo. E eu gostei muito do seu comentário e a sua colocação foi fenomenal. O senhor fez um comentário fabuloso, tá bom? Realmente é simples, é colocar um processo, mas eu não sei o que é que acontece. Tem gente aí que diz que tem dinheiro envolvido, tem amizade envolvida e, de fato, eu não entendo o porquê disso. Eu não entendo porque não quebraram já esse piso. Então, é algo alarmoso, alarmante e a gente tem que, gente, pelo amor de Deus, vamos confessar, né? A justiça é falha demais. Justiça tem que ter mais responsabilidade, né? E a polícia, o delegado, tem, sim, que correr atrás disso aí, averiguar, porque é uma denúncia séria, é uma revelação bombástica e essa pessoa afirma que Lúcia Leme está dentro da força e com ela mais algumas pessoas. Tá bom, pessoal? Pra vocês terem ideia, gente, que não é invenção minha, olha aí na telinha a Cleusalina dizendo novamente, revelando, eu, Cleusalina, afirmo tudo que disse até agora, sem tirar, sem tirar o ponto, eu acho, né? Época, mostrei prova a doutor Guastelho, olha, ela está afirmando que na época que o Guastelho estava no caso, ela mostrou provas ao doutor Guastelho de que o Lucilene está na fossa, por isso que tenho certeza que o Lucilene está na fossa, ó, Cleusalina aí, novamente, revelando tudo aí, gente, pra vocês verem que eu não estou medindo e não estou com a conversa, tá? então vejam aí é que a Cleusalina é, está revelando, tá? Olha só, a Lucimar Cota também veio aqui em sua defesa, ela disse, mentiroso é você, com certeza é pro Adriano, falou que me mandou procurar algo pra fazer, mentira, você não falou isso comigo, então, é, as pessoas desabafando aí com o Adriano, gente, vamos ter calma aí, tá bom? Vamos evitar aqui discussões na live, gente, nosso objetivo não é esse, nosso objetivo é, é falar do caso da Lucilene, o foco é esse, tá bom? Então, me poupem aí vocês, vamos manter a calma todo mundo e vamos continuar com a live, porque está bombástica. Adriano, vê pra mim quantos likes já tem aí na live, vamos ver aí se o povo está interagindo, se o povo está deixando o seu like, se o pessoal aí está compartilhando e vamos engajar, gente, vamos fazer um engajamento nessa live, quem pode me dizer quantos likes já tem aí na live? Eu agora estou sem acesso, é o telefone, ele deu descarregada mas tem bastante gente já, eu baixei pra... Cleusalina, pelo amor de Deus, então vai nessa poça com o Adriano, então, olha aí, a Ana Paula disse se a Cleusalina tem convicção, então vai nessa poça com o Adriano. É, isso é verdade. Sandra Rogério, disse, se fosse alguém da minha família eu já teria derrubado até a casa, essa foi boa, quanto mais o piso, Sandra Rogério é corajosa, viu? Diz que teria derrubado até a residência, imagine o piso, é isso mesmo, minha amiga, acerta, membro da nossa família. de onde respondi sim, Adriano? É um grande mentiroso, é um grande mentiroso, tanto que junto falei da mulher dentuz, que ficou sabendo pelo Espírito Santo, aí riu. Vamos lá, mix no canal, absurdo, Rosa Aventura não querer ir para o caso, sim, só me faz duvidar mais do trabalho dela, com certeza, com certeza, eu particularmente, eu não vou mentir para vocês, eu não, eu não acredito muito, eu não acredito muito, o único Espírito que fala é o Espírito Santo de Deus, esse sim, esse sim, fala conosco, ele, a gente sente ele dentro de nós, mas, tudo que vem do diabo, maior é Jeová, é o Deus poderoso, tá bom? favor não mencionar meu nome, gosto do Léo, pelo menos ele é humilde e respeita as pessoas, sim, o meu papel é esse, tá bom, minha amiga, Lúcia Macota, meu papel é respeitar todo mundo, tratar todo mundo por igual, jamais eu vou ter indiferença com o A, com o B ou com o C, não, a senhora não fez mal a mim, não falou nada comigo, então, senhora me respeitando, eu respeito a senhora, isso é, 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 sucessivamente, tá? Deus abençoe. Por que não me responde agora? Foi aqui nesse momento, os dois sabem que estou aqui, afirmando que respondi sim, Adriano, estão fazendo de conta que não foi aqui. Os dois quem? Os dois quem, Cleolina? Eu não estou falando nada da senhora aqui, nem de mal, nem de bem, não conheço. Estou dizendo que a senhora é corajosa, né, em fazer essas revelações bombásticas, e eu estou admirando sua coragem. Se a senhora for um problema com o Adriano, aí é a parte, eu não tenho nada a ver, tá bom? É pessoal. Vamos lá, Diva Isabel. Ah, logo vi que essa Rose era charlatinismo, arregou porque não tem verdade no que ela faz, afinal, vou deixar ver o canal dela, Rosa Ventura já era. É, simplesmente, a minha opinião é que eu não acredito, eu só acredito no Deus que eu sigo, que o Espírito Santo de Deus é quem nos consola, está escrito na Bíblia. Aquilo que estiver fora da Bíblia, aquilo que estiver fora da Bíblia, é mentira. É mentira. Quem morre, não volta mais. Quem morre é sepultado, e o Espírito, se morre em paz, na presença de Deus, ele é levado a Deus, que o nosso fôlego de vida, o nosso Espírito, não é nosso, é de Deus. Eu estou vivo aqui, falando com vocês, porque esse ar que eu estou respirando foi Deus quem me deu. Essa alma, esse Espírito, foi Deus quem colocou em mim, nessa carne, nessa matéria. Mas quando morre, essa carne se torna pó, morre na terra, de onde nós saímos, e o Espírito que há dentro de nós, que é de Deus, ele sobe e volta para o Pai. Mas alguém morrer, em uma determinada casa, e esse Espírito falar, eu, particularmente, pela Bíblia, pela palavra de Deus, eu não acredito, só acredito no Deus que é poderoso, o Deus que me curou, o Deus que me salvou. Então, é minha opinião, não estou criticando religião de ninguém. Estou dizendo o que a Bíblia diz, simplesmente, tá bom? Estou aqui desmascarando o Adriano, e agora? Que, Usalina? Não arrume confusão, tá? O sentido da live não é esse. Se a senhora quiser desabafar, a senhora vai nos comentários do meu vídeo, fala o que a senhora sabe, tá bom? Deixa nos comentários, que eu posso até aqui falar dos comentários da senhora, mas ficar aqui discutindo na minha live também não dá, tá certo? Estão pulando as minhas respostas, eu já fui pronunciando agora, ô meu Deus, Usalina já está colocando até o no meio, está repreendido. Cleusalina, está na live, Adriano, está, vamos lá, a Blenda Ellen, Rose Aventura não vai porque não tem noção onde o povo está, se fosse para ir direto numa casa, ela iria sim, sem medo de pagar amigo. É uma opinião aí da Blenda, tá? Eu respeito muito Blenda, sua opinião, viu? Muito obrigado, não sou contra a sua opinião, gente, eu não sou contra a opinião de ninguém, tá certo? Eu sou uma pessoa parcial, eu leio, tenho os meus princípios, meus conceitos, então, eu jamais vou dizer que a Blenda está errada, que a fulano está errado, não, vou ler e vou respeitar, porém, eu tenho a minha opinião própria e eu quero que vocês respeitem a minha opinião do jeito que eu respeito a opinião de vocês, tá bom? Do jeito que eu respeito a opinião de vocês. Maria Lúcia Moraes disse, boa noite, Adriano e Léo, é um absurdo mesmo, já vai caminhando para ter três anos e a justiça não faz nada, queria que ele morasse em Manaus, porque ele não mais ri da família, mas boa noite, boa noite, Maria Lúcia, é uma fanzaça do canal aqui também, realmente, tem lugares aí que se a justiça pegar um camarada que cometeu um absurdo desses camarada leva uma lapada boa, apanha que nem menino novinho, tira as fraldas dele, dá na nadrinha dele e faz ele falar, realmente, muito obrigado aí a Maria Lúcia. Minha querida Ana Paula Teles, não, é Leles, Adriano sabe muito bem que ninguém além da justiça pode entrar sem a justiça, por isso que ele fala para irmos tirar Lucilene da força cheia, ele sabe da lei que jamais consegue, eu acho que é algo assim, aí, a opinião da Cleusalina, ela gostou mesmo do canal, graças a Deus, viu, fica aí com a gente, Cleusalina, fica aí, agora deixa o like, assim, até me talei, a senhora não deixar o like, você não está fazendo nada, contribua aí e vamos para cima, amor, natureza, parabéns para a dona Cleusalina, então, por que você apagou o que te enviei? Apagou, Adriano, o que ela enviou? não, 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 está delirando, está doida, não apaguei nada, vamos lá, Cristina Portilo, um abraço, boas noites, muito obrigado, amigo, boa noite, irmã, para mim, quem deve ter errado a justiça, por que queres ver, estão cortando este crime, quem deve pegar o Wanderlei, prender, você está com medo, está pago aqui, vai, ó, vou tentar interpretar aqui, o que a, que a Cristina Portilo colocou, eu acho que ela é de Portugal, ela disse, para mim, quem está errado é a justiça, por que fez, fez de cega, e estão ocultando, e não querem ver, o principal suspeito preso, estão ocultando esse crime, aí ela disse, tem que pegar, aí falou o nome do principal suspeito, Wanderlei, prender, para acabar com essa angústia, né, e acabar com esse medo, a Cristina Portilo, eu pude aí, eu consigo ler, entender algumas coisas, né, porque ela é, ela não é brasileira, mas graças a Deus, Deus tem me dado sabedoria, eu consigo ler alguma coisa aí, em espanhol, quem está vendo aí, que a Cresalina, vai que vai lá, Cresalina, que não conta tudo, vamos ler aqui, Diva Isabel, Cresalina, não nos deixe sem resposta, sobre a, silitação, a Rose já nos decepcionou, não conheço seu trabalho, mas confie-se em suas palavras, abraços, aí, a opinião da Diva Isabel, né, um abraço para a Diva Isabel, né, a Cresalina, desafio a polícia, advogados, os assassins completos, de Porto Ferreira inteira, todo o mesmo, aí, ela continua desafiando, a polícia, os advogados, os assassins completos, de Porto Ferreira, Porto Ferreira inteira, e todos mesmo, todos mesmo, então, ela é convicta do que ela está dizendo, viu gente? Vamos lá, Marinalva Santos disse, galera, a Rose, já falou nas suas investigações, que está sendo ameaçada, só que não, não tem só ela, que faz sobrenatural, verdade, agora esse negócio aí, minha amiga, de ameaça, eu acho isso aí que é mentira, esse negócio de ameaça aí, quem é que ia ameaçar uma pessoa, que a pessoa não está nem no caso, não existe isso, a pessoa é ameaçada, quando a pessoa já entra no caso, nem no caso ela chegou, como é que a pessoa é ameaçada, que nem no caso chegou, eu acho isso aí, está mal contado, mal contado, mas eu respeito a opinião aí, é, da Marinalva, a Mix no canal disse amém, muito obrigado, Deus abençoe vocês também, é isso aí, muito obrigado, gente, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar numa live agora, vou entrar numa live agora, no, no canal, no canal, o vídeo show, tá bom, vídeo show, então todo mundo que está aqui, corre para lá, para o vídeo show, tá certo, é, moderadores, coloca aqui, antes de eu sair daqui, coloca aqui o link do canal vídeo show, se vocês conseguirem, então gente, ó, faz o seguinte, coloca a hashtag, vídeo show, então você fique atento, eu vou para lá agora, vou iniciar uma live lá agora, tá certo, e mais tarde, eu vou abrir uma no canal, fazendo bem, tá bom, e a gente continua essa conversa lá, no vídeo show, então vai todo mundo para lá, daqui a pouco eu encontro com vocês, tá bom, Adriano, muito obrigado mais uma vez, meu amigo, forte abraço, você é topado, meu amigo, você é topado, gosto muito de você, um grande amigaço, gente, deixa o seu like aí, antes de sair, deixa o seu like, se você gostou da live, confirma com o seu like, compartilha muito, e daqui a pouco, estarei no vídeo show, com vocês, tá bom, Deus abençoe, e, tchau, licença gente. Um abraço. tchau,